Bom pessoal, hoje eu estou aqui em Loco para mostrar o local aqui onde foi gravado um programa que eu gostei muito Aqui é um lugar que eu gosto muito porque ele é meio intocado, aqui é uma reserva Então isso aqui tem que permanecer do jeito que é Então nada foi construído aí em volta, tudo é do jeito que era nos anos 80 E aqui foi palco, literalmente palco do programa Misto Quente O programa Misto Quente, eu espero que esteja dando para ouvir direito o áudio porque está com um pouquinho de vento Deixa eu virar a câmera Exatamente onde foi o programa Misto Quente O programa Misto Quente foi gravado em dezembro de 1985 E ele foi exibido aí pela Rede Globo de televisão Se eu não me engano em fevereiro de 86 É um programa bem conhecido porque... E grandes lendas aí tocaram nesse palco, né? Cazuza, Tim Maia, muita coisa, RPM Muitas bandas legais aí dos anos 80 Tocaram aí nesse festival Misto Quente era para ser mais ou menos uma extensão do Rock in Rio, né? E eles resolveram fazer aqui na praia Então tem uma hora, inclusive no Jorge Benjó, que um helicóptero passa por aqui por cima Tá? E ele mostra aí, eu estou tampando o microfone aqui com a mão E ele mostra exatamente essa região aqui Como eu filmei, né? Ali em cima, eu subi ali na área onde dá para subir Para poder filmar, tentar fazer mais ou menos Se eu tivesse um drone seria melhor, né? E ele mostra aí, eu subi ali na área onde dá para subir Para a gente passar aqui na frente, ó Mas repara que antes do show do Jorge Benjó, eles passam a cisterna aqui inteira E dá para ver isso aqui tudo, ó Inclusive aquelas árvorezinhas Eu chamo essas árvores de... De árvores do recreio Porque aqui no Recreio dos Bandeirantes Essa árvore é muito comum, né? E é isso O programa Misto Quente foi gravado aí Aqui na praia da Macumba, né? No Recreio dos Bandeirantes, no Rio E na praia do Pepino em São Conrado Ah, eu vou fazer depois um vídeo aí Na praia do Pepino Mas por enquanto Estamos aqui Na praia da Macumba Beleza? É impressionante Como nada mudou aqui Daqueles tempos para cá Mudaram aí os postes, né? Eu agora estou viciado em iluminação pública Mudaram os postes aí, né? Mudaram algumas coisinhas Reformaram Aqui não era dessa forma, né? Aqui há um tempo atrás Chegou a ter um chafariz Como tudo no Rio de Janeiro aí Acaba não perdurando por muito tempo Mas aqui havia um chafariz Com umas lampadazinhas E até o que sobrou Daqui, ó Bom, aquela pontezinha ali A gente sobe ali por cima A gente vai Sentindo a Prainha E Gru Mari Lugar muito nostálgico aí Apesar de eu ter Vivido minha infância inteira Na Zona Sul Ah, mas meu pai gostava muito De vir pra cá A gente veio muito pra cá E é isso Local aí Onde foi o Programa Misto Quente De 1986 Reservido em 1986 Beleza? É isso Abraço